Índia envia tanques na fronteira com a China e o clima esquenta. Olá pessoal, aqui é a Dalila Verão quem fala, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. As imagens de satélite registraram a crescente presença de tropas e equipamentos do Exército de Libertação Popular da China, a ELP, na área de fronteira com a Índia. A Índia, até o momento, começou a destacar um esquadrão com aproximadamente 12 tanques que disparam mísseis T-90, uma brigada de tropas com mais de 4 mil soldados e porta-aviões blindados para a base militar em Daulat Bejoldi, a DBO. Isso para evitar uma possibilidade de invasão chinesa na região de Ladakh, afirmam comandantes militares. A movimentação ocorre após o suposto fracasso nas negociações para a retirada da base militar chinesa em Aksai Shint, na Caxemira, onde cerca de 50 mil soldados do Exército de Libertação Popular da China estão localizados. As pontes da estrada Darbuk-Xiot não aguentam o peso de 46 toneladas. Em razão disso, os disparos T-90 dos tanques atravessaram o rio usando equipamentos próprios para isso. O exército indiano, por sua vez, enviou tropas de infantaria e veículos de combate, obuseiros M777 de 155 milímetros, produzidos nos Estados Unidos e armas de 130 milímetros para as diversas zonas ao leste de Ladakh, com inclusão DBO e os rios Gawang e Pangang-tsu. As imagens do satélite vêm mostrando grandes concentrações de tropas na região de autonomia do Tibete e uso de possíveis túneis para armazenar os equipamentos, informa o portal indiano The Print. Uma avaliação de um novo destacamento sugere que o exército chinês está preparando-se para um rigoroso e longo inverno. Os satélites mostram a presença de cerca de 5 mil soldados e equipamentos do PLA, incluindo heliportos. Fora isso, há também uma construção em andamento. Como o clima só está esquentando e as negociações entre as tropas estão longe de acabar, o exército da Índia procura igualar a força das tropas opositoras, em mesmo momento que mantém um olho no movimento do exército de libertação chinesa ao longo da linha de controle real. As conversações militares e diplomáticas acabaram por resultar na saída de tropas somente na região do Vale de Gawang, desde o violento confronto no dia 15 de junho, onde cerca de 20 soldados indianos acabaram perdendo suas vidas. Segundo o portal Death Discourse, Pequim ainda não retirou suas tropas nem de Pangang-tsu, nem do Vale de Depsang. Fora isso, a mídia afirma que as tropas chinesas estão a quase 8 quilômetros adentro, no território indiano do Vale de Depsang. A Índia e a China estão em um dos seus maiores e longos impasses de fronteira, que se iniciou na última semana de abril, logo após Pequim ter levantado algumas objeções ao desenvolvimento de infraestruturas por Nova Delhi, ao longo da demarcada fronteira. E então, vocês acham que o clima pode esquentar ainda mais? Deixem suas opiniões nos comentários. Se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo, pois isso nos ajuda demais. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.